Domingo 27 de novembro, dia das finais da 20ª Supercopa Trivela, com narração do craque da voz da Rádio Globo, Eusébio Santos. E na categoria Fraudinha, o Rio Atlético dos professores Denis e Vaguinho enfrentaria o consagrado Florecreio. E como o Rio Atlético foi campeão da categoria Chupetinha no jogo anterior a esse, tinha gente achando que o título estava nas mãos. Tá tranquilo? Dá pra ganhar esse jogo? Dá. Fácil. É, o jogo não passou nem perto de ser fácil e a equipe de Suassuna teve que suar a camisa pra sair vitorioso na partida, mas o esforço foi recompensado. Daniel Suassuna, que era o artilheiro da categoria até ali com oito gols, fazia de tudo um pouco dentro de campo. Muito aplicado no jogo, brigava por todas as bolas, indo muito bem na marcação e também na armação do jogo. Fora as vezes que arriscava pro gol. O clima antes do jogo era bem leve. Se for pra chorar, eu já defendo tudo. E não faltava confiança pros zagueiros da equipe. Eu não fiz gol, mas tô tirando ali as bolas e passa nada ali. Não deixa eu passar nada. E se passar a bola, passa o jogador? Não. Se passar a bola, não passa de tudo. E não era pra menos. A equipe tinha a melhor defesa da categoria até ali com sete gols tomados. E os três zagueiros somados com o João Pedro desarmaram tantas bolas que nossa equipe até perdeu a conta. E olha que o Flu Recreio tinha o segundo melhor ataque só atrás do Rio Atlético. O Camisa 3 ainda tinha um presente guardado no segundo tempo, mas não vamos adiantar as coisas. Completando a zaga, o goleiro Eduardo Luiz, que tinha agarrado no jogo anterior, sendo um dos destaques, também foi nessa final, garantindo o Rio Atlético quando a zaga não conseguia. Do meio pra frente, o destaque foi João Felipe. Usando o 9-9 nas costas que lembrava Ronaldo Fenômeno no Milan, João levou o perigo inúmeras vezes e ainda foi premiado com um golaço. Mas a bola que tinha que ter entrado, não entrou. O Camisa 9 Ian Dias não fez gol, mas olha a caneta que ele aplicou no melhor jogador do Flu Recreio. Essa aí é pro DVD. Ele ainda participou dando bons passes e alguns bons desarmes, mas deu lugar pra João Carlos entrar e a estrela dele brilhou mais uma vez. João foi outro que se destacou na categoria chupetinha. Ele sobrou em campo no primeiro jogo, mas agora era o Fraudinha, e não deram moleza pra ele não. Cansado do outro jogo, ele só entrou no final do primeiro tempo, e acabou vendo de camarote o golaço de Davi Porto do Flu Recreio no primeiro lance de perigo do jogo. O Flu Recreio chegaria mais uma vez com um minuto no relógio. O primeiro ataque do Rio Atlético só veio aos 5 com Daniel Suassuna, após o passe de João Pedro. No lance seguinte o Flu Recreio respondeu com muito perigo, mas Eduardo foi muito bem no lance. Aos 5 veio aquela bola que merecia ter entrado, mas não entrou. Suassuna achou bom passe pra João Felipe, e ele fez isso aí. Que pecado essa bola não entrar. No minuto seguinte Suassuna brigou, e João Felipe por pouco não aproveita pra marcar. Bruno levou muito perigo aos 9 depois da cobrança de João Felipe. Ele de novo estava esperto no jogo, e quase surpreende o goleirão aos 11. O Fluminense assustou mais uma vez aos 14 minutos. E depois da jogada de Suassuna no lance seguinte, João Pedro poderia ter batido de primeira. Aos 15, o João Felipe aparecia bem mais uma vez tentando dar dois chapéus antes de bater. Eduardo brilharia mais uma vez aos 17. E mais uma vez atento, João Felipe por pouco não empata a partida aos 18. Na batida do escanteio a bola ficou viva na intermediária, e sobrou pra Suassuna arriscar por cima no último lance do primeiro tempo. E ele acabou mudando sua opinião do início do jogo. Tá difícil aí? 3 mais, 2 mais. Mas vamos buscar um passo, pelo menos. Aí se a gente conseguir virar, se conseguir só no batalho, a gente vai pro geral, a gente vai ganhando. Perguntado sobre a jogada que quase resultou em gol, João Felipe foi econômico. Já no segundo tempo, o Fluminense recreio tomou a iniciativa mais uma vez, e quase amplia no primeiro minuto. Meio minuto depois, Suassuna ia honrando o nome da Copa, e fazendo de trivela, mas a bola caprichosamente foi pra fora. Mais 30 segundos se passaram quando João Carlos bateu o escanteio, e Suassuna quase consegue desviar. Só que aos três não teve mais jeito. O craque João Felipe chamou a responsabilidade na falta, e só colocou. 1 a 1. Suassuna quase desempata aos quatro. Eduardo fez defesa tranquila meio minuto depois. Aos seis, João Pedro brigou até conseguir finalizar. E na cobrança do tiro de canto, Leonardo Rizzo arriscou de longe. Aos nove, o Fluminense recreio chegava mais uma vez com perigo. Mas como diz o ditado, quem não faz leva. Lembra daquele presente do João Pedro. Bruno jogou na área, a zaga afastou mal e a bola sobrou pra ele. João Pedro virar a partida. No minuto seguinte, Eduardo Luiz ia escrevendo seu nome na história do jogo, após essa belíssima defesa. E mais uma vez aos 12. Aos 13, Davi Porto não teve pena e encheu o pé pra empatar tudo novamente. Outro golaço. Suassuna furou mais uma vez o cruzamento de Andias um minuto depois. Só que aos 16, deixou o Zébio Santos na rata. A torcida gritou tão alto que ficou difícil de escutar o craque da voz. A estrela de João Carlos brilhou mais uma vez após a belíssima jogada de João Felipe. O Flurrecreio chegou perto de empatar mais uma vez aos 19. Mas Eduardo Luiz defendeu com segurança pra levar o título pra casa. Herói do jogo, João Carlos reconheceu a força do adversário. Estava difícil o jogo? Não sei o que estava do lado de fora, velho. Então vamos chamar os pais pra poder ir pra fora aqui já. E o gol? Pra fazer crianças. Pra sair vitorioso nesse jogo, Bruno Vaz explicou as mudanças no segundo tempo. A gente fez o posicionamento melhor e aí a gente foi indo e não tem chance, aqui é penínsia. E o título tinha que ter dedicatória, né? A gente, Zé Garotada, Doutora do Futuro, a prece é seca, parabéns pelo trabalho. Fala o nome dele. A gente está de Gabriel e a minha irmã Luísa. O professor Pedro do Flurrecreio mandou um recado pros seus alunos. Tem que saber perder. Acho que na vida não há toda hora vitórias. Sempre tem derrotas. A gente aprende mais, a gente é melhor. A gente é maior, sempre será. Infelizmente saímos com vício, mas bola pra frente, ano que vem tem mais uma trivela. Claro que não podia faltar o professor Dennis. Como não poderia ser diferente, ele estava bem feliz com o resultado. Aqui eles têm uma noção mais de posicionamento, respeito, exposição, a posição. A gente tem um passo à frente de quem vem muito, quem vem com o sol com vontade. Então, treinamos muito, muito. Saímos daqui em Vigo, mas não pelo resultado, mas pelo comprometimento dos pais, pelo comprometimento de todos acreditarem no meu trabalho, entendeu? Eu estou muito feliz. Estou com o ego massageado. Era hora das premiações. E mesmo sem fazer gol na final, Beniel Suassuna se sagrou artilheiro. Eduardo Luiz levou como melhor goleiro da categoria mais uma vez e João Felipe ganhou como destaque da competição. Agora, na hora de levantar o troféu, o goleirão Eduardo fez o papel do capitão e levantou seu segundo troféu no dia. Se gol, o melhor do esporte amador está aqui.